Diversas pessoas morreram neste sábado em Mogadíscio, a capital da Somália, após um ataque com carro-bomba. A explosão ocorreu em um poço de controle próximo do Palácio Presidencial. A maioria dos mortos eram civis. Outras sete pessoas ficaram feridas. Testemunhas relataram a France Press que diversos automóveis estavam parados, aguardando para serem inspecionados no momento da detonação. Muitas vítimas ficaram presas dentro de veículos em chamas. Entre os mortos está Ribak Abukar Hassan, conselheira do primeiro-ministro sobre temas da mulher e dos direitos humanos. O ataque acontece no momento em que o chefe de Estado, Mohamed Abdullahi Mohamed, e o primeiro-ministro Mohamed Roble, travam uma disputa que já dura semanas sobre demissões e nomeações dentro do aparato de segurança. O atentado foi reivindicado pelo grupo Al-Shabaab, que é próximo da Al-Qaeda, e luta desde 2007 para derrubar o governo Somália.